Fala galera, Lorde Zog falando, você está no meu canal, e aí pessoal do YouTube? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal MOBA, mobilístico e analesco. E hoje com ela, o desafio de se tornar um jogador melhor nesta saga sensacional, incrível e amalucada nessa partida. Eu perco, mas vamos analisar o que houve de errado e aprender com os erros agora. O vídeo de hoje é de Emily, você pode jogar com ela em diversas posições. Eu estou utilizando essa skin, que é uma das mais bonitas do Arena of Valor. Ela veio num codex aí há algum tempo atrás, outros chamam esse personagem de Emily. Ela senta a pesada em todo mundo. Vamos dar uma olhada, essa aí é a comp nossa. Emily, você pode fazer jungle, pode fazer suporte, pode fazer top, que dá bom. Aqui você vai aprender a jogar com os campeões, aprender estratégias, aprender builds, e o que os pro players estão fazendo utilizando o competitivo lá fora. Você vai melhorar seu gameplay e suas partidas. Então se inscreve e clica no sininho para não perder nada. Dá um gostei aí que ajuda a gente a trazer mais conteúdo para você se desenvolver. O caso é que eu estou usando a Emily ou Emily, como você preferir, aqui no top, tá? Pama primeiro, Pama segunda. O negócio dela é se eu pegar nível 4 e o Pault, que ela fique imortal. Ó, mas é só pesada e violenta, é só pé de moleque. Aprendeu com o Anderson Silva, o Spider. Que skins, meus compatriotas. Que skins. Ó, a primeirinha você joga ali, pá, ganha uma aceleração. Dá para você combar ela para fugir. Ó, só sentando a butinada. É o Reroy, né? Tá aqui, né? Contra eu, contra mim. Ó, o espírito da sentinela, agora fica aqui para o pau comer aqui no top, né? Só na Saraivada. Quem pegou o espírito? Sei lá. Sei que o Reroy saiu muito machucado. Teve que ultar para fugir. Enquanto eu estou sem nada. Aí eu consegui pegar a ult agora. Ele saiu, vou castigar a Thor e pegar a cura dele. Mas aí chegou o brilho. E ele está sentando a Saraivada em mim. Me enrolei, demorei para ultar. Estou ultado, vou conseguir fugir. Alguém me ajude, a minha vida está no cabelinho. Eu consegui tirar a vida dele. É de virada, é de virada. Kill. Ele foi abatido, não teve como. Tchau, tchau, bebê. Ele foi de base. Estou indo também recuperar a minha vida. E eu saio com uma grande vantagem. É muito bom com as do Jungle. Vem te agancar e sai agancado. Vamos que vamos. Aqui é a OV. Se você ainda não curtiu o vídeo, curta o vídeo. Se inscreve no canal, tá? Entra lá no Instagram também, segue nós, Lordzorg5G. Temos live na Trove e aqui no YouTube também. Olha lá, Closed Caption. Usei a ult em cima dele. Ele tenta fugir desesperado, mas foi punido. É disso que eu tô falando. Senta a botina nele, Emily. Tô aprendendo a jogar de Emily. Depois eu vou trazer uma build toda certinha pra vocês, tá? Demora, mas custa. Torcida do Flamengo inteira já veio campar aqui. Eu tô ultado, eu vou pra cima. Eu quero pau, pau, pau. Jogo a segunda, jogo a primeira. Não tem jeito não. Eu peguei um, o Jungle pegou outro. O brilho vai me cobrar. Dessa vez não teve milagre. Fomos massacrados. Rapaz, cortou o vídeo aqui, ó. Nem deu tempo de eu terminar de narrar. Já estamos voltando pra além, né? Que é assim que funciona. Esse segundo espírito da sentinela vai ser contestado. Eu vi o cara na moitinha, por isso eu já voltei pra me preparar. Ó. E eu tô cobrando ele. Ele teve que utilizar o seu poder pra fugir. Vai tomar pressão na lane. Vai sim, senhor. Bora que dá. Senta a botina na torre. A torre do meio foi destruída. Vamos cobrar a Nine Tales ali. Meu irmão, eu jogo relativamente pouco esse jogo, né? Tô há pouco tempo, eu não sei o nome de todos os bonecos, não. Mas é isso aí. Ó, tamo de ult. Pá, pá, pá. Bora, bora, bora. Deu bom pra nós, ó. Vou sair no cabelímetro. No detalhe. E vambora. Tchau, tchau, tchau. E mesmo assim, o seu duo é ruim, você tem que carregar ele. Então a gente tá ligado. Então aqui a gente mostra o AOV como ele é. Como é jogado pelo BR mediano. É isso. Igual no Wild Rift, muito Challenger de PTFU. Aí é fácil. É lindo. Eu quero ver jogar as minas no fundo da Fiorino. De hand-rover, né? De hand-rover, né? Agora é aqui, ó. Pau a pau. Tô apanhando, hein? Ele já atingiu o pico de poder dele. Fui soladinho, BR. Essa partida, acho que o Dennis jogou, ele tá em algum lugar aí. Ó, me vinguei dele ali, mas aqui foi pro Jorn. O Jorn é tipo um cone, né? Tô com o Blue. Vamos aqui cobrar aqui a de algum inimigo. Essa partida tem um tempinho adiante do rework nos dragões, tá? Então você pode ver que o mapa tá um pouco diferente. Ali eu dei no pé. Pernuda. Emily pernuda. Isso aí é boa de perna, hein? Olha lá, madrugada. Ó, bate, 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 ult, bate, 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 usa a primeira, recupera a vida. Fica stunado, chega o segundo do inimigo, mas não chega o segundo do seu time. Fiquei vendido ali. Não teve como. É um contra cem. Olha o cosplay de Saitama aí. Se você sabe jogar de Haas, deixa aí no comentário. Eu acho difícil pra caraca. Se você quiser aí, deixar um vídeo de Haas, compartilhar comigo, eu subo aqui no meu canal. Mostrando, tá? Seu vídeo é bem-vindo, é só você me autorizar. E tá tudo certo. Fizemos o Slayer. Ó, o jogo tava em inglês aqui ainda, né? Ó. Tava aqui sentando a botina neles. Vai pernuda, vai pernuda. Nossa, o meu dragão nem saiu do lugar aqui, meu Slayer. Só na sova. É só lá na bota, é na palma da mão. Bote um sorriso, é cara, e vai fidando. No ar é não. Ó, tá todo mundo fazendo o dragão. Eu sou o jungle ou não? Cadê o jungle aqui pra me dar o suporte? Eu tô fazendo muita calecada aqui que eu quero resolver. Então, às vezes eu acabo no meio do mundo, gente. Porque o time tá morto, cara. O time tá passeando lá na Disney. O time tá fazendo as outras coisas. Que outras coisas? Eu não sei. Não tá levando torre, não tá fazendo objetivos. Tá fazendo as outras coisas. Ele tá jogando um Lost Ark, né, Denizão? Tá fazendo alguma outra coisa. É, o Denizão não tá nessa partida não, hein. Pelo que eu tô vendo aqui. Se o Denizão estivesse nessa partida, né, tava ganhando. Um abraço aí pro Denizão. Meu duque gosta de jogar mob enquanto joga Lost Ark. Eu não sei muito, mas eu sei como matar. É, ela é muito boa, cara. Você é doido, velho. Build a crítico pra ela que é bom. Desce a botina. Ó, olho no lance. É da Emily. Mas fui cobrado logo em seguida. Vocês viram? Ancou quase metade da minha vida. Pô, Lord, essa partida você jogou meio mal. Que isso? Achei que eu era bom. Cadê? Ah, não tá muito favorável, né, que eu tô calecando. Mas é que eu quero resolver, cara. Olha lá, o time quer ir pra cima, hora que tem dois cotocos. Não tem um cara que bate. E enquanto eles foram ali abraçando o cara, a Violet chegou ali no backdoor. Perdemos de bobeira. Mesmo assim, espero que você tenha gostado, né? Se você gostou desse vídeo, não esquece daquele likezão aí embaixo. E até os próximos vídeos.